Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Gostaria de iniciar dizendo do prazer de retornar a essa casa, numa sessão ordinária, legislativa, como nós gostamos que seja. Que bom retornar às atividades quase em sua normalidade. É infeliz porque o comércio e muitas empresas da área de prestação de serviços também retornam às suas atividades presenciais, ainda que com muitas restrições, mas retornam de alguma forma no dia de hoje. Então nós não podemos deixar aqui de dizer que é sim uma alegria o retorno. É um retorno que enche a gente de esperança. Gostaria, presidente, de fazer aqui algumas considerações sobre o decreto municipal. O decreto que nos foi apresentado na sexta-feira à noite e que nós já tivemos a oportunidade de fazer algumas considerações diretamente ao prefeito. Mas eu faço aqui o papel de novamente fazer as considerações, já que essas considerações não foram ouvidas e não estiveram presentes no decreto. Uma delas tem relação direta com o decreto federal, que tornou atividades essenciais todas as atividades religiosas, tornou como atividades essenciais salões de beleza e barbearias e tornou como atividades essenciais, academias em todas as modalidades. E aí, para nossa surpresa, o decreto vem atendendo as igrejas, atendendo as atividades religiosas, atendendo aos salões de beleza e barbearias, o que para mim, o que para mim já veio até tarde, tarde, porque esse decreto federal já faz tempo que foi publicado, mas não atendeu as academias. E fica um questionamento do porquê não atender as academias. É difícil a gente entender qual é a lógica da situação colocada, como em algumas outras situações. Eu gostaria daqui de trazer a todos os senhores a realidade das academias aqui de Bauru. Eu gostaria que o DVFib exibisse, então, o vídeo que nós fizemos a semana passada com representantes de academias e de academias que trabalham com atividades físicas em não circuitos, tipo crossfit. Por favor, TV Câmara. Na semana em que comércio e prestação de serviços retomam suas atividades em Bauru, as academias e os centros de treinamento físico ainda encontram dificuldades para voltar a abrir as portas. Fechados há mais de 60 dias por conta da pandemia do novo coronavírus, empresários e profissionais da área não foram incluídos no decreto municipal do dia 30 de maio, que liberou o funcionamento de parte das atividades econômicas na cidade. O ramo é um pouco mais difícil de rentabilizar com ele fechado. A gente tem receita zero hoje. Então, nós não podemos prestar o serviço de atividade física. Então, fica muito difícil manter funcionários, aluguel, água, luz, imposto. A gente está passando por uma fase bem complexa, por se tratar de duas academias bem grandes. São mais de 60 funcionários, diretos, indiretos, mais de 150. Então, está muito difícil, nesse momento, sobreviver a esse regime que estamos tendo. A gente não tinha noção de que aparecia essa pandemia e muito menos o que ia afetar a gente no tanto que está afetando. Eu estou falando por mim e por mais de, com algum, 1.200 profissionais de educação física que estão na área. Em Bauru tem mais de 200 academias. Então, todos nós estamos passando dificuldade. Já faz mais de dois meses que a gente não tem renda. Para voltar ao trabalho, os representantes de academias tomaram a iniciativa de criar um protocolo de medidas sanitárias, de distanciamento e segurança para clientes e funcionários. Esse protocolo, nós fizemos um protocolo que vai ser levado novamente aos autoridades. desde o início do cuidado com os funcionários, fazer um follow-up para ver, medindo temperatura diariamente deles, fazendo um questionamento sobre indicadores de Covid. Isso vai ser muito bem monitorado por nós, com os funcionários e também com os alunos. Tem álcool em gel passando pela academia toda, protocolo de entrada na academia. Nós vamos fazer a desinfecção de todos os aparelhos a todo momento, já estamos preparados para isso. Distanciamos os equipamentos, impedimos alguns. Então, são muitas, muitas coisas que nós colocamos aqui nesse protocolo para que haja segurança para o nosso bem maior, que é o nosso cliente. Nos centros de treinamento físico, o mesmo protocolo de cuidados foi criado, também seguindo normas técnicas do Conselho Regional de Educação Física e da Associação Brasileira de Academias. Durante as aulas, já é por prática da nossa modalidade, cada aluno treinar num setor da sala. Então, você pode ver a sala bem ampla e mesmo assim a gente setorizou com fitas no chão, demarcando espaços aí de, no nosso caso aqui, 9 metros quadrados para cada aluno. Ele só vai acessar esse lugar, ele vai chegar, ele tem um kit para a associa pessoal, onde ele vai poder passar o álcool na barra, nos pesos que ele for utilizar. Terminou a aula, a gente vai ter um intervalo, onde dentro desse intervalo a ideia é que turmas que estão terminando a aula e a próxima turma não se cruzem e a nossa equipe vai ter tempo hábil também para higienizar tanto a área de treino quanto os equipamentos que foram utilizados entre uma aula e outra. Então, isso é muito importante se orientar, que essa asepsia vai ser feita de aula em aula. Proprietários de academia e do centro de treinamento reclamam da falta de diálogo com a prefeitura e lutam agora para mostrar que é possível manter a prática de atividades físicas com segurança para as pessoas. E hoje as pessoas estão fazendo nas ruas, se aglomerando sem cuidado, sem toda a precaução que nós tomamos aqui dentro e sem orientação dos profissionais também. Então, acho que esse é o principal ponto, transmitir para os nossos alunos, para os nossos clientes, que eles podem sim virar academia, podem cuidar da saúde deles, sendo um ambiente totalmente seguro e controlado. É isso, gente. Mais de 200 academias em Bauru. Tem aqui um protocolo sanitário do Governo do Estado de São Paulo e dois protocolos que foram desenvolvidos. Um, pelas academias de crossfit, que não tem circuito. O aluno entra naquele espaço de 9 metros quadrados e dali não sai. E um outro protocolo que foi desenvolvido pela Academia Maratom, que é uma grande academia na cidade de Bauru, muito tradicional. E que tem aqui, ó, todos, todos. Depois até passo para a vereadora Thelma Gobi dar uma olhada. Mas tem todos os requisitos de segurança, de higiene e de distanciamento, já que esse é um requisito extremamente importante. Gostaria aqui ainda de falar de mais uma incoerência. Essa é uma, sim, que me chama bastante atenção. Por que foi liberado? Aula particular para grupos de até 5 pessoas. Aula particular para grupos de até 5 pessoas. Eu questionei o prefeito. Se pode uma aula particular para grupo de até 5 pessoas, então escola com sala de 5 crianças por sala ou de 5 adultos por sala também pode. Qual é a diferença? Não tem resposta. Não tem resposta. E sabe o que acontece nesse momento? A escola, ela não é só uma instituição que tem toda a sua função educacional e cultural. Ela tem uma função social que vai muito além da questão educacional e cultural. O que nós fazemos com as mães que estão voltando a trabalhar no dia de hoje no presencial? Os pais que estão voltando, os avós que estão voltando. Onde é que essas crianças ficam? Com quem? Que cuidados? Essas crianças, elas precisam do cuidado que é oferecido por uma instituição de responsabilidade como uma escola. é possível. Eu tenho aqui e trago aqui o que foi feito em países que já passaram por esse momento nosso. Da reabertura, o faseamento. A Dinamarca foi o primeiro país. E na sequência, o modelo que foi adotado na Dinamarca foi se aprimorando. E nós temos o de Portugal, que é considerado um dos melhores modelos. Só que lá as escolas ficaram fechadas um mês, não três. Pelo amor de Deus, gente! Três meses de escola fechada! O que é isso? A discussão de escola é muito séria, presidente. Não dá para fazer no tempo que nós temos aqui. Eu vou chamar uma audiência pública para a gente poder discutir. Ou uma reunião virtual, se for assim permitido. Mas nós precisamos fazer isso urgente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.